Deixa eu te falar sobre essa promoção, você comprando 100 peças, eu te envio pela Pancarro com frete gratuito, peças jeans luxo, peças com detalhes, cintos maravilhosos, detalhes com pedras e renda, do 36 ao 44, eu te envio pela Pancarro, 100 peças, frete gratuito, confira as peças, os detalhes com renda, com pedras, cintos, peças também com bastante elastano, fiz luxo com bastante elastano, para você conferir melhor todos os modelos, entre no site www.ventatacado.com e confira todas as fotos, também se inscreva em nosso canal para que você possa sempre estar recebendo as novidades em sua caixa de mensagem, fico te aguardando no reservado e faça seu pedido de 100 peças, eu te envio pela Pancarro, graças.